Olá crianças, tudo bem com vocês? A nossa disciplina de hoje é artes e nós iremos produzir um tipo de tinta, sabe qual? Tinta rupestre, isso, lembra da aula de Natureza e Sociedade que nós falamos sobre as pinturas feitas nas cavernas, que eram pinturas feitas pelas pessoas pré-histórica, que eles faziam seus desenhos, aonde? Em rochas, isso mesmo, e hoje nós vamos produzir essa tinta, é uma tinta, crianças, bem diferente, por quê? Porque você vai ter que usar alguns materiais bem diferentes, porque quando nós falamos de tinta, nós pensamos logo em quê? Na tinta guache, a tinta de parede, e essa tinta, crianças, é completamente diferente, tá? Então, vocês vão ter que prestar um pouco mais de atenção nos materiais que nós iremos utilizar, como vamos realizar essa atividade, tá certo? Só que antes disso, a tia Sandra sempre gosta de falar para vocês que existem muitas artes do mundo, existem muitos artistas no mundo, o pintor, ele é um artista, o que faz bonecos de argila, que trabalha com argila, também é um artista, tem o artista que pinta parede, tem aquele pintor que pinta as telas, então, crianças, nosso mundo, né, as pessoas são muito ricas em artes, assim também como você, procure saber o que você mais gosta de fazer, ai tia, o que eu mais gosto de fazer, sabe o quê? Desenhar, eu não gosto muito de pintar não, tia, mas eu gosto de desenhar, desenhar crianças também é uma arte, porque você vai estar expressando aquilo que você sente, ah, hoje eu quero desenhar muitas flores, porque eu queria estar num lugar cheio de flores, assim como se fosse uma floresta, ou então um jardim, já tem outras crianças que tem outros donos, os donos de fazer algo com as mãos, dobraduras, então cada um de nós temos um dom, cada um de nós temos uma arte. No LV4 de vocês, crianças, na página 16, vai pedir para você produzir, isso mesmo, essa tinta rupestre, certo? A tia vai dar toda a dicasinha como você vai ter que fazer com o papai, com a mamãe, ou com o irmãozinho mais velho, sempre toda a arte que a tia for fazer com vocês, crianças, vocês tem que ter o auxílio de um adulto, nunca pode fazer a arte sozinho, sempre tem que ter o olhar de um adulto. Aqui no caso, ia pedir o que a tia, que a professora fizesse com vocês, né? Mas você vai convidar o papai ou a mamãe para fazer, ó, essa linda experiência de produzir essa tinta. Então, nós vamos ler, preste atenção, toda a arte que você vai confeccionar ou que você vai ter que produzir, você, primeiro de tudo, você tem que ler os materiais que você vai ter que usar. Depois que você encontrar todos os materiais, aí você vai ler, ou melhor, o adulto vai ler para vocês, o modo que você vai ter que fazer, que vai ter que produzir essa arte. Aqui no caso, nós vamos usar 200 gramas de terra, tia Sandra, a terra, sim, a terrinha, que você conhece muito bem. Nós vamos utilizar uma peneira, nós vamos também utilizar cola líquida, essa colinha mesmo aqui, ó, a cola. Vamos precisar de água, vamos precisar de um recipiente, pode ser transparente ou o que você tiver em casa, e água. Pronto, nós temos aqui os materiais que vamos utilizar. A areia, areia, areiazinha, tá? Ó, vamos utilizar a peneira, a cola, pode ser qualquer que você tiver em casa, tá bom? Uma colher, nós vamos ter, ó, precisar de um pincel, água. E uma vasilha, tá? Pronto. Depois disso tudo, nós vamos começar a produzir, começar a fazer. Aí, vai ser o segundo passo, o que é que você vai ter que fazer, o adulto junto com você? Vai ter que seguir cada orientaçãozinha que o livro está trazendo. Número 1, número 2, número 3. Número 1 diz, peneire a terra em um recipiente para remover as pedrinhas e os pequenos galhos presentes na terra. Ou seja, nós vamos peneirar essa terrinha aqui. No segundo, você vai adicionar água na terra, na terra peneirada, e uma colher de cola. Ou seja, aqui dentro nós vamos colocar 200 gramas de terra, peneirada, e depois nós vamos colocar a água e uma colher de cola. Depois, usando o pincel, mexa e misture até ficar homogênea. Até ficar um pouco, liquidazinha que você possa pintar onde você vai desejar fazer o seu desenho. Então, vamos lá? Vamos pegar aqui a terra, a peneira, e... Então, agora, vamos peneirar a terra. Peneira. Aí, aqui, crianças, ó, essas pedrinhas grandes, ó, iam atrapalhar a produção da tinta. Aí, você deixa ela um pouquinho fora. Aí, coloca mais um pouco. Vai peneirando todinha a terninha. Que aí, crianças, você peneirando vai ficar só aquela terninha mais fina. Olha aqui. Vai ficar só a terninha bem fininha, ó. Dá nem pra ver, tá vendo? Pronto. Aí, você colocou a quantidade pedida. Aí, você vai fazer o quê? O segundo passo. Misturar a água com a cola. Você vai botar a água. E aí, você vai colocar a cola assim. Se você ver que ficou mais água do que a areia, aí você vai colocando a areiazinha, tá? Ó, olha como vai ficar. Você vai ter que misturar bastante, bastante, tá certo? Junto com o pincel, pode colocar a cola também. A colher. Olha, até ela ficar bem liquidazinha, certo? Depois, se você fizer a sua colinha todinha, como tá pedindo no livro, aí é só você fazer o desenho bem criativo que você estiver imaginando. No caso, os pré-históricos faziam o quê? Pintura de animais. E você também, depois que produzir a sua tinta, você vai fazer o seu desenho também. E a sua tinta vai acabar... A sua cola tem que ser bastante, tá? Aí, ela vai se soltando, vai se soltando. E você vai criar... A sua tinta. Depois, ó... Aí, depois, crianças, é só você usar a sua imaginação... Para fazer a sua pintura. Agora, é com vocês, exercitando o LV4. Um beijinho e tchau! E aí, depois, o Tinta. E aí, depois... Obrigado.